São Vicente Acapela, um dos eventos muito importantes foi o concurso, o concurso FUNARTE, a gente participou do concurso FUNARTE em 97 e de 99, e em 97 eu mesma estava engatinhando, eu tinha dois anos de regência apenas, e aí em 99 a gente foi participar do segundo, e eu falei, Malu, pelo amor de Deus, vem comigo, me ajuda, porque sozinha eu não vou saber fazer, e ela vestiu a camisa, veio junto, e a gente tirou o primeiro lugar, e aí eu decidi que depois desse primeiro lugar, felizmente tiramos logo em 99, porque nunca mais participarei de nenhum concurso, acho que a música é para reunir, como estamos aqui hoje, e o concurso tem uma coisa meio complicada que na minha cabeça não funciona, então, que bom que já tenho um primeiro lugar com eles, e não preciso mais fazer isso. E as duas músicas que a gente faz agora, são duas músicas que foram dignas do concurso, a primeira realmente do concurso, Ilé Berbon, uma renascença francesa, e a seguinte, Aleluia, de Randall Thompson, uma peça muito complicada, e que se não fosse a Malu, eu jamais teria tido a coragem de montar com eles. Então a gente retoma agora nessa homenagem. Obrigada. Sim. Amém. Amém. Amém.